O que será que é mais divertido para um CSI? É o que temos que descobrir. Olha! Filha, você é doidinha? Joga fora esse e pega a laranja do chão. O que você está cantando? Não, olha a bagunça aqui. Dá para a mamãe guardar? Não, agora não pode mais comer. Dá para a mamãe? Obrigada. O que você está cantando? Qual é a música? Canta de novo para a mamãe ver. Qual que é essa? Então faz assim, ó. Beijo, tchau! Faz? Beijo, tchau! Beijo, tchau! Bebe! 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 Você quer cair? Quer não? Então para de fazer isso. Bebe! 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 Bebe!